Para produtores do sul e sudeste, aqui no norte, São Francisco espera pela primeira colheita, confiante no investimento e com a consciência tranquila. É um trigo que é brasileiro, a dúvida é só, a dúvida é a terra, e um trocaio que está submetido a mim. Foi enterrado hoje um vereador morto durante uma romaria na Grande São Paulo. Ele foi avaliado por um outro vereador que está coragido. Sobre Lóris e Rodrigo da Cruz França, o sentimento era de indignação. Segundo testemunhas, ele foi avaliado pelo também diretor de Pranto da Rocha, Leocildo Aristarque Barros. ...o eixo de um caminhão que se desprendeu. A peça foi o maior incidente com tropas estrangeiras desde o início da ofensiva no país há 10 anos. O Talibã assumiu a autoria do ataque. Novos vídeos publicados na internet mostram os ataques que mataram 18 civis na cidade de Ramá, na Síria. As forças de segurança do governo abriram fogo contra os manifestantes pelo sexto dia seguido. Os rebeldes estão contrários ao regime dictatorial do presidente Bachar Al-Assad. Pesquisadores brasileiros desenvolveram...